Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Todd Cavacama, irmão no Japão, e hoje a gente vai falar mais uma vez, mais um capítulo da nossa série sobre música e pandemia, a gente já falou do contexto dos músicos independentes, já falamos também sobre a educação musical e hoje o papo é sobre bem-estar e como a música pode ajudar a gente nesse momento de isolamento, e para isso a gente está com uma especialista no assunto, que é a Maria Carolina Simões, ela é musicoterapeuta, percussionista e mestrando em psicologia clínica pela PUC São Paulo, é docente no bacharelado em musicoterapia na FMU, facilitadora de rodas de tambores e regente de blocos percussivos, tudo bom Carol? Tudo bom gente, olá, muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece. Carol, queria começar perguntando para você sobre essa necessidade que o homem tem de socializar e como a música é uma ferramenta extremamente poderosa para promover isso. Inclusive no nosso programa de estreia, a gente comentou um pouco brincando sobre os músicos de varanda, que acabou virando um movimento em vários lugares do mundo, que exemplifica um pouco como é que a gente tem essa necessidade de mesmo isolados nos conectar com uns aos outros e a gente usa a música para fazer isso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Turino, que tem um livro chamado Music as Social Life. Ele fala um pouquinho como a música propicia esse sentimento de fazer parte de uma comunidade, ela dá essa possibilidade dos participantes se engajarem em uma atividade conjunta e gratificante. ele diz o seguinte, ó, música e dança são chave para a formação de identidade, porque são frequentemente apresentações públicas dos sentimentos e qualidades mais profundos que fazem um grupo único. Queria começar então com o seu comentário sobre isso, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Ah, bom, é indiscutível, né, falar da nossa necessidade de socialização e a música, sendo um fenômeno, né, cultural e social, ela está fazendo todo um enlace, né, do nosso comportamento, da nossa existência com o meio, né, ela determina as nossas ações, ela determina o espaço onde a gente habita, preferências, ela também fala de onde, né, de onde você está falando, que cultura é essa, como as pessoas chegaram até ali e, principalmente, como que elas vão continuar, né, então a música, ela vai costurando, né, os nossos momentos como sociedade, como humanidade, né, pra nós, mesmo que hoje a gente escuta a música de tantas outras formas, né, mas a música, ela não deixa de ter esse apelo de lembrar onde a gente está, com quem que a gente está, quem esteve antes e, possivelmente, quem vai estar depois, então, é uma necessidade mesmo e é muito bonito. A música é, realmente, uma ferramenta muito poderosa pra essa questão da identidade, né, e a música, eu acho que é essa maneira de manter vivo, né, esses laços, porque é através dela que você vivencia tudo que a gente, todos esses ideais, né, essa noção imaginária de grupo, né, a gente vivencia através da música, né. Ah, com certeza, a música, a história da música é a nossa história, né, tudo caminha junto, então, tudo que a gente vai passando e, a partir disso, vai conseguindo expressar nessa manifestação e se aproximando das outras pessoas que sentem e expressam de formas similares, né, criando novas sonoridades, novos movimentos, resgatando, acho que é muito importante falar do resgate que a música pode trazer, sabe, a gente vai avançando como sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado pra não perder a perspectiva, né, de quem se é, quem se foi, enfim, né, e a música é um instrumento muito poderoso pra isso, de te contar um pouco da sua própria história, né, porque a gente, na musicoterapia, entende que a gente tem um DNA musical, então, pertencer é muito importante. E a gente vai, então, destrinchar um pouco mais falando sobre música, musicoterapia e quem estar. Antes da gente continuar falando sobre toda essa questão da música, né, de bem-estar, eu acho que é importante a gente falar sobre musicoterapia, né, o que é a musicoterapia, porque é uma área de estudo ainda muito envolta em achismos, em equívocos, né, alguns acham que é uma coisa mística, né, outros acham que, né, musicoterapia, você vai no médico, ele vai examinar e receitar pra você uma música, né, quem nunca recebeu no WhatsApp ou no Facebook, né, ah, você tá com diabetes? Ouça Schubert, ah, você tá com isso, né, eu já recebi pelo menos, né, então, às vezes as pessoas acham que musicoterapia é isso, né, vamos receitar uma música, vou tomar três Beethoven por dia, se não funcionar eu ouço Mozart, não sei, né, então acho legal a gente antes de ir a fundo sobre música e bem-estar, a gente dá um panorama sobre essa sua área, que é a musicoterapia. Ah, legal, é, obrigada por esse espaço, é bem importante, porque como você disse, é uma área que ela é muito apropriada, né, as pessoas pegam ela pra si, pessoas de outras linguagens, né, o que por um lado é fantástico ter um diálogo com diversas áreas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque tem muito achismo, né, e é importante entender que, de fato, a musicoterapia, ela é uma linguagem autônoma, independente por si só, né, ela é ciência, né, e ela se sustenta. Então, ela pode, sim, atuar com outras linguagens, mas ela, né, tem o seu próprio arcabouço teórico, técnico, científico, pra sustentar os seus atendimentos, a sua aplicação. Então, assim, musicoterapia é o que estuda a relação do indivíduo com o som, sob uma perspectiva terapêutica e de desenvolvimento pessoal, né, é um olhar biopsico-sócio-espiritual pra relação que a música pode ter conosco, né, é você poder entender a música como uma ferramenta em saúde, onde os elementos e a música em si, eles vão entrar como agentes de mediação num processo terapêutico, individual ou em grupo, dentro de uma perspectiva clínica ou comunitária, né, e desde o que a gente chamaria de efeitos neurológicos e como isso influencia o nosso sistema, até os seus efeitos emocionais e sociais, que traduzem os comportamentos, as ações e os enfrentamentos. Então, a musicoterapia é a música como uma estratégia de saúde, a música mediando um processo, né, é o estudo da música com o indivíduo. E aproveitando, queria saber um pouquinho também da sua trajetória, como é que você se conheceu e se apaixonou pela musicoterapia? Eu sou musicista, né, eu sou percussionista, antes de tudo, né, primeiro estudei percussão, sempre toquei, também sempre tive oficinas de percussão, e o que aconteceu mesmo foi que eu trabalhava num lugar, num determinado lugar, com algumas crianças de uma comunidade, e eu trabalhava como, né, oficina de percussão. Só que a gente via ali um movimento, vários movimentos, assim, tão mais importantes de serem notados do que o comportamento, ou essas crianças terem algum lugar pra ficar à tarde, ou aprender percussão, porque é bacana. A gente via muita situação que tinha que ser tratada com seriedade, né, crianças passando por uma série de dificuldades, dificuldades, e isso ressoando no comportamento delas, né, atrasos de desenvolvimento, comportamentos inadequados, dificuldade de trabalhar em grupo, entre mil outras coisas, né, e o que aconteceu foi que isso me pegava, né, e eu queria poder fazer alguma coisa em relação a isso com o meu trabalho. Porque eu sempre, porque primeiro, a música mudou a minha vida, né, a percussão mudou a minha vida, né, virou de cabeça pra baixo pra um grande sonho que continua até hoje. E eu entendia que aquilo tinha um poder, né, tinha um efeito positivo, mas eu não sabia como fazer isso de uma maneira eficaz, de uma maneira correta, me faltava repertório, né, porque uma coisa é você dar aula de música, né, você explicar um instrumento, explicar sobre nota, tocar, ritmo, tal, isso já é uma delícia, né, mas como a gente estava falando antes do que é musicoterapia, a musicoterapia vai além, né, no sentido de você não necessariamente aprender um instrumento, tocar, ou enfim, uma coisa mais ligada a um aprendizado musical, mas sim você ter aquela sonoridade a favor de um desenvolvimento pessoal. E me faltava repertório, né, então senti que eu tinha que fazer alguma coisa que eu não sabia o que que era, que só a minha aula de percussão não dava conta. E foi aí que eu fui pra musicoterapia. E aí foi realmente muito especial, porque, sabe, quando você... Já tinha sido uma explosão da minha vida, o encontro com a música, e a segunda explosão foi a musicoterapia, porque aí eu falei, é isso, pra além do meu repertório musical e técnico, eu queria atuar nos atravessamentos disso, né, de uma comunidade, de um indivíduo, uma transformação pessoal em saúde. Então foi assim que eu cheguei na musicoterapia. E aí nunca mais saí. A gente tá tão preso, né, num pensamento até comercial da música, né, ou a música, aquela coisa da arte pela arte, né, e a gente acaba esquecendo, né, que a música é feita pras pessoas, né, inclusive, me corrija se eu estiver errado, tá, mas assim, a gente... A música, ela tem propriedades terapêuticas, né, a gente pode ouvir uma música e sentir bem, mas agora, musicoterapia é um processo, né, um processo que tem que ser conduzido por um profissional da área, né, então, assim, não é porque... Ah, eu me sinto bem comendo um chocolate, então eu tô fazendo chocolaterapia. Não, né, então a gente tem que entender que, sim, a música pode fazer, trazer sentimentos, pode fazer você se sentir bem, e ela tem propriedades terapêuticas, porém, a musicoterapia é muito mais que isso, né, é todo um processo com um profissional. Perfeito. Tem um exemplo que eu sempre uso com os alunos, né, na formação de musicoterapia, que é bem isso pegando o gancho do que você falou. Sim, a música tem potenciais terapêuticos incríveis, maravilhosos, que é o que sustenta ela até hoje como uma linguagem universal, fantástica, plural, mas a musicoterapia é a utilização disso dentro de um processo específico. Então, como você falou da chocolaterapia, que eu sou adepta, por exemplo, você conversar com seus amigos, você está com uma situação X, se sentindo, sei lá, pra baixo, triste, com algum problema, e você sai pra conversar com seus amigos, ou faz uma ligação, enfim, conversa com uma pessoa que é importante pra você. Isso é fantástico, né, é uma pessoa que te conhece, que gosta de você, que vai te dar apoio, que vai te dar algum conselho, vai te dar alguma bronca, porque tem uma certa intimidade, e a gente se sente muito bem, né, a gente fala, desabafa, se sente livre pra chorar, pra dar risada, pega aquele apoio e fortifica a gente. Isso é incrível, né, é maravilhoso, mas não é uma sessão de psicoterapia, né, então não é que uma coisa não pode, outra coisa pode, é muito importante que essas coisas aconteçam, mas não é a mesma coisa que um processo em saúde, então você ir fazer uma sessão, né, de psicoterapia, requer um psicólogo que vai, que tem um arcabouço, né, pessoal de técnicas, que vai mediar esse diálogo de uma outra forma, né, é a mesma coisa com a musicoterapia, estar em contato com a música é absolutamente incrível, e vai te trazer uma série de, de benefícios, porque a música tem esse potencial, mas pra ser musicoterapia, eu preciso do profissional musicoterapeuta, formado em musicoterapia, né, que tenha essa certificação, seja especialização ou bacharelado, porque ele vai ter o arcabouço de técnicas para mediar uma conversação sonora em prol do bem-estar desse indivíduo e a recuperação dele, por acaso, de alguma questão apresentada, algum diagnóstico, enfim, então as coisas são, elas coexistem, mas elas têm diferentes aplicações. As técnicas são parecidas, até de uma aula de musicalização e musicoterapia, mas o olhar é totalmente diferente, né, outros objetivos que estão sendo buscados ali, né, então assim, aos nossos ouvintes, então o processo musicoterapêutico é com o musicoterapeuta. Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre os muitos impactos, né, que essa pandemia causa à saúde mental, né, toda essa mudança de rotina, né, o medo diário que a gente tem, tanto de se contaminar, quanto de perder o emprego em muitas pessoas, né, e o isolamento social, essa falta de contato físico, elas são causadoras de estresse, medo, raiva, tédio, né, que causam esses desequilíbrios neurofisiológicos também. Isso pode levar a casos de ansiedade, pânico ou depressão. Minha pergunta pra você, Carol, é a gente pode usar a música pra atenuar esses sintomas, pra ajudar a gente a passar por isso? Podemos, podemos falar isso, a música pode nos acompanhar apoiar, ajudar nesse momento. Eu acho que assim, eu como musicoterapeuta, eu acho que a terapia tem que ser acionada a todo momento, sabe? Independente de você estar se sentindo muito mal ou não, assim, só pra gente não achar que terapia é só quando o bicho pega, sabe? Terapia, poxa, é um canal tão bonito de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Pela terapia você pode, inclusive, prevenir, né, pra que você não chegue a um estado muito complicado, emocional, enfim, com a sua saúde mental. Então, acho que é sempre legal a gente pensar que a terapia, ela é boa pra todo mundo, ela pode e deve ser acionada a todo momento, independente se você tem uma situação específica ali te prejudicando, né? Mas é claro que a gente falando em pandemia, acaba que isso tá todo mundo sofrendo uma série de mudanças, né? Até porque as coisas que você falou, né? Ah, medo de perder o emprego, medo de ser contaminado, isso tá realidade, né? Isso tá acontecendo de fato, né? Não tá na minha fantasia eu pegar covid ou eu perder meu emprego, não, as pessoas estão de fato perdendo os empregos, elas estão pegando covid perto de você, longe de você, algumas recuperam, outras não. Então, tá muito próximo da gente aquela incerteza que a gente sempre teve, né? É uma perda do controle, é uma falta do controle que a gente sempre viveu, mas acho que agora concretamente, né? A gente tá vivendo que não temos controle de quase nada, né? E aí vem, como você disse, uma série de fenômenos, né? Da nossa saúde mental, né? Como ansiedade, depressão, uma série de diagnósticos junto com esse movimento mundial aí, mas são coisas que até já estavam, né? Acontecendo, mas que agora elas foram amplificadas, né? E eu vejo também que a questão do isolamento às vezes não pega nem nesses âmbitos que a gente comentou de covid ou emprego, mas também de ficar um pouco sozinho, né? De enfrentar as questões pessoais, de não ter tanta possibilidade de interagir e se distrair, né? Então acho que isso tudo faz um coquetel importante pra gente pensar em terapia atualmente, né? Pra conseguir tentar equilibrar um pouco mais o nosso emocional e a nossa vivência nesse período que ainda vai durar um tanto. conversando, né? Como é que tá essas coisas do isolamento com um amigo meu esses dias. E aí ele comentou, ele fala, é, tô sozinho, tô deixando assim meu pensamento fluir. Aí vem uns pensamentos negativos, assim, que eu nunca tinha percebido antes. E aí eu falei que é a mesma coisa, como é a mesma coisa? Flávio me conhece, sabe que eu sou super tranquilo, mas às vezes eu tô isolado aqui faz três, quatro meses. E aí começo a pensar umas coisas assim, nossa, da onde que saiu esse pensamento, né? Aí você vê como que, como você falou, mesmo a gente estando bem é importante, né? Ir atrás, assim, de terapia, não é uma... Tirar um pouco do estigma, né? De quem faz terapia é quem é doido e tal, né? Então, inclusive, é algo que eu estou considerando, assim, né? Que viveu um terapeuta, né? Porque esses pensamentos não apareceram do nada, né? Tava sempre ali, né? Pois é. Não, é exatamente isso, né? A gente vive num sistema terrivelmente opressor, né? Que vai reprimindo a gente em diferentes escalas do nosso comportamento, da nossa expressão, do nosso desenvolvimento. E esse sistema não mudou. A pandemia tá só, inclusive, escancarando como era esse sistema, né? E a gente vive reprimindo coisas. Então, mesmo que você não desenvolva um quadro de ansiedade especificamente, um quadro de depressão especificamente, mas você tem... A gente é complexo. A gente tem atravessamentos, né? A gente tem texturas. A gente é atravessado por muitas coisas, porque no nosso sistema atual é feito pra você não pensar muito, pra você se distrair sempre, pra você ter tudo muito rápido, pra você ser de uma certa forma, viver de uma certa forma, né? Você se encaixar em diversos espaços que às vezes você não se encaixa, mas como a vida vai indo, você vai levando e nem percebe que aquilo te incomoda, que aquilo não faz parte de você. Então, acho que todo mundo tem material pra trabalhar, pra, enfim, atingir talvez uma uma forma mais harmônica de viver a própria vida, equilibrar as coisas, mesmo que você não tenha um quadro especificamente grave, né? Pra ser trabalhado. E claro, com isso também acumulando, pode fazer com que você desenvolva um quadro, né? Então, acho que é bem legal entender que terapia é um convite pra bem-estar, pra qualidade de vida, pra balanço, né? Pra emoções, pra conversar, pra tantas coisas, é uma forma de expressão, assim como a música. E a relação com a musicoterapia e com a música, né? Como um atenuante, eu acho que é bastante bacana a gente pensar em como a música está no nosso dia a dia, como que a música permeia os nossos momentos, como que ela está ligada às nossas emoções, como que se eu ponho pra tocar, se eu faço música, se eu vou atrás de música, que música é essa? O que que eu sinto com essas canções ou com essas músicas, enfim, instrumentais? Eu acho que é um momento bem propício, inclusive, pra isso, porque a gente está revendo uma série de coisas, né? pessoais e sociais. E eu acho que incluir a música nessas reflexões faz com que a gente se aproxime um pouco mais dela e aí sim a gente possa tê-la como uma parceira pra atenuar alguns efeitos atuais da pandemia, né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria sobre a utilização da música de uma maneira, né, informal, entre aspas, né, de uma maneira recreativa, seria primeiro você refletir sobre as suas músicas, sobre a sua história musical, sobre a sua trilha sonora pessoal aí de vida, o que que você gosta, o que que você não gosta, lugares que você frequentou, frequenta, se você toca ou não um instrumento, se você gostaria de tocar ou não um instrumento. Eu tenho visto várias dicas e são muito legais as dicas que estão por aí, mas às vezes tá muito ali um pouco na superfície no sentido de escuta a música que você gosta e aí talvez você pegue ali o seu Spotify e as suas últimas ali que você ouviu e você considera essas que você gosta e você faz a utilização delas tá, pra se sentir bem e nem sempre isso vai acontecer, né, nem sempre vai funcionar mas não porque a música não funciona ou você fez alguma coisa errada mas talvez porque você não tem entendido muito bem a sua relação com os elementos musicais, com, né, as manifestações musicais aí e você esteja usando a música X pra hora Y, né, você esteja achando que ela vai magicamente fazer um efeito positivo em você só porque você gosta dela, ela é agradável pra você e não necessariamente isso vai acontecer, né, por isso que parar um pouco e pensar na sua trajetória musical é bem importante pra gente poder chamar ela pra esses momentos de estratégia, né, pra lidar com tudo que tá acontecendo agora. Pegando até esse gancho então que a Carol falou, né, sobre essas dicas, acho que até legal pra gente deixar o nosso papo mais palpável, né, pra gente ter exemplos, eu busquei na internet alguns exemplos de dicas que as pessoas dão de como a música pode ajudar essa saúde mental. Vou ler aqui algumas de maneira bem resumida e vou pedir aí o comentário da Carol sobre elas, se faz sentido, se não faz sentido, acho que é bacana. Então, a primeira que eu achei aqui fala sobre foco, então fala que deixar tocando uma música com a marcação clara de tempo, de fundo, né, enquanto você faz suas tarefas, inclusive alguns colocam até 60 BPM, né, bem específico, aumenta a eficiência do cérebro em processar informações e ajuda as tarefas diárias. Também falam sobre expressão, né, então como a música pode ajudar a expressar um sentimento. Também falam de conexão social, compartilhar música, usar uma playlist, né, do Spotify, como a forma de manter conectado com os amigos, também é outro ponto que a gente achou. Criatividade também, então ouvir ou criar uma música ajuda o cérebro a pensar criativamente, pra relaxar, né, então esse talvez seja o mais comum, né, ouvir uma música que você gosta, pra relaxar, pro momento, né, baixar a tensão e também motivação, então como a música pode te ajudar a colocar você em ação. Então, Carol, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma delas, se elas são boas dicas, se nem tanto, né, e também o que você sugeriria pros nossos ouvintes. Legal, eu acho que são boas dicas, também bacanas, é, o que eu gostaria de colocar é isso que eu falei um pouquinho antes, vamos pensar nessas dicas, mas de uma forma um pouco mais profunda pra que elas de fato possam ser aproveitadas, porque, é isso que eu falei antes, às vezes não é só a relação clara de que você tem da última música que você curtiu, que vai, que isso vai rolar, né, então, é, sei lá, pra começar as dicas, eu diria, a primeira coisa nesse momento de isolamento, experimentar ficar em silêncio, não é tão simples quanto parece, na verdade, acho que nem parece tão simples, não é nada simples, não é nada simples, é, mas o isolamento, ele vem já com essa carga, né, que, nossa, você tá isolado, você tá sozinho, vem um monte de coisa junto dessas, dessa expressão, né, é, e aí o silêncio, às vezes, vem nessa mesma, né, na mesma bagagem, como se você, né, o que que você, com quem que você vai falar, o que que você vai fazer, você não vai ficar cantando em casa, sei lá, né, e a gente tem bastante medo de ficar em silêncio, justamente por aquelas coisas que a gente pontuou antes, do nosso sistema, é um sistema que é feito pra te distrair o tempo inteiro, né, pra mudar o teu foco o tempo inteiro, é pra você ficar ali, pilhado o tempo inteiro, né, e aí nisso o silêncio vai embora, então fazer um exercício de ficar em silêncio, e tentar fazer um pouco desse detox, digamos assim, né, um detox sonoro, pra conseguir perceber mais o ambiente que você tá agora, que talvez, por conta do isolamento, você nunca teria percebido, né, antes do isolamento, você não percebia, e agora você tá na sua casa, enfim, com quem que você mora, qual é esse espaço, se passa o caminho do ovo, se passa, né, a pamonha, se o vizinho tá fazendo uma, uma reforma, né, tudo isso são aí, né, influências sonoras que tão chegando em você, e às vezes a gente nem se dá conta, ou só se dá conta no sentido de não gostar delas, porque elas atrapalham, e aí eu partiria, né, coisa do foco, de deixar uma música com uma marcação de tempo, então a partir disso, eu penso em você fazer aquela análise, né, que música que eu gosto, e como que eu gosto, porque não é porque você gosta, que ela vai servir, sei lá, pra fazer uma atividade, tem música que você gosta, porque ela te deixa profundamente reflexivo, e ela te lembra uma situação emocionante, tem música que você gosta, porque ela te dá vontade de dançar, e te lembra de momentos bons, e pra cima, e você fica eufórico, tem música que você gosta, porque te deixa triste, e você quer sentir, quer entrar em contato com essas coisas, tem música que você gosta, simplesmente pela estética dela, e você gosta de apreciar, esses movimentos, enfim, então eu acho que é legal a gente parar, e entender, quais são as músicas que eu gosto, e por que que eu gosto delas, porque por exemplo, uma coisa básica, se eu quero estudar, ou fazer alguma coisa de trabalho mais prática, computadora, eu não posso colocar as minhas músicas preferidas, que são canções, porque elas são tão preferidas, que elas me puxam pra cantar, elas me puxam pra terminar aquela frase, elas me puxam pra eu parar rapidinho, e ouvir que vai entrar tal instrumento agora, e aí, isso faz um desserviço pra minha produtividade, por exemplo, você quer fazer uma faxina, que é uma coisa também bastante ativa, mas você coloca as músicas que você gosta, mas que te deixam reflexivo, ou que te lembram de situações, sei lá, do passado, lembranças, e aí você tá lá, tentando dar aquela varrida, o pano no chão, e aí você para, e começa a ficar meio baixo astral, vai passar o pano no chão com as suas lágrimas, exatamente, exatamente, perfeito, e aí talvez você fica um pouco baixo astral, ou você fica com vontade de pensar em outras coisas, e aí você esquece que você tava fazendo também, então acho que é legal fazer esse mapeamento. Sobre esse lance do foco, pra mim não funciona também, assim, se eu tô fazendo uma atividade, e tiver uma música, eu não consigo fazer a atividade, pra ver que é muito pessoal, pra mim, com certeza não funcionaria. Perfeito, aí é legal que você falou isso agora, porque, eu não tinha falado isso antes, a gente tem que sempre lembrar, que depende, gente, isso é ciência também, tá, precisa se estudar, pra entender que depende, não é aquilo que você falou antes, né, um médico me, me, receitar um Mozart, pra tal coisa, gente, não é assim que funciona, as relações musicais, não é assim que funciona o nosso gosto, não é assim que funcionam as nossas emoções, música, por exemplo, musicoterapia, a gente não tem essa coisa de música boa, não existe isso, né, existem músicas sofisticadas, complexas, com altas, né, altas camadas, ali, sonoras, harmônicas, enfim, existe, existe música mais simples, com menos elementos musicais, sim, mas isso não denota nem um pouco a eficácia, ou a qualidade dela, enquanto uma música boa, ou uma música ruim, o que existe pra nós, musicoterapeutas, é a música que faz sentido pra você, seja ela qual for, então, exatamente, depende, né, por isso que eu acho legal a investigação pessoal, então, por exemplo, aí uma diquinha, né, dentro dessa do foco, como você falou que não, não funciona tanto pra você, né, é, ao invés de deixar tocando uma música, com marcação, uma marcação de tempo, talvez mudar um pouquinho, o discurso, talvez você, escolha duas músicas, e você vá fazer uma atividade, durante, enquanto essas duas músicas tocam, e não colocar as músicas como marcador de tempo, sabe, mudar um pouco a ordem, ali, da forma de pensar mesmo, não, não, eu gosto dessas duas músicas, essas duas músicas, aí você fez a sua reflexão, e você entendeu que elas, te deixam ok, pra fazer o que você precisa fazer, e enquanto elas tocam, eu vou executar, o que eu preciso fazer, e não colocar uma coisa, talvez, tão dura, é uma marcação de tempo, não é, põe o metrônomo, que vai fazer melhor, a questão do 60 BPM, que você comentou, né, eu acho que chegar a um número específico, não é muito, não é muito, a minha linha de trabalho, não é muito, como eu entendo pesquisa em musicoterapia, mas o que a gente sabe, o bruxo, ele fala pra gente, né, dentro de uma perspectiva psicanalítica, que o ritmo, ele é o responsável, pela nossa, pelo nosso fluxo de energia vital, né, então o ritmo, enquanto pulso, subdivisão, né, base rítmica, e padrão rítmico, eles são elementos, que simbolizam, a nossa energia vital, o nosso direcionamento, e o nosso fluxo de energia, então, sim, tá ligado a uma ação, né, e aí, se a gente também juntar com o simbolismo do andamento, né, que em linhas gerais na musicoterapia, a gente entende como mais urgência e menos urgência, andamento mais rápido, andamento mais lento, né, combinando as duas coisas, sim, a gente pode pensar que uma música mais, né, mais acelerada, com uma, né, com um ritmo, forte, mais pra frente, pode sim te dar uma energia legal pra fazer alguma coisa, assim como o contrário, ela pode te ajudar a desacelerar, e você, enfim, chegar num outro, num outro momento, talvez mais concentração e menos ação. Aí você falou da expressão, né, que a música, ela ajuda a gente a se expressar, de fato, também é indiscutível, a música é uma forma de expressão muito poderosa, muito eficaz, porque ela utiliza o corpo inteiro, pensando que a gente se expressa de muitas maneiras, né, que a gente não é só a nossa cabeça, nem a sua emoção que tá na nossa cabeça, né, a gente é corpo, a emoção habita o corpo, né, tá tudo junto, né, nessa dança de emoções e comportamentos, e a música, ela, maravilhoso, é que ela acende o nosso cérebro que nem uma árvore de Natal, né, qualquer música, acende, e aí algumas, aí quando a gente vai criando relação com elas, e os elementos musicais mais preeminentes ou não, aí vão acendendo umas mais fortes que as outras áreas, né, mas então a música, ela faz o teu corpo, né, ela faz o teu corpo mexer, ela faz você ter arrepios, então ela é uma forma de expressão muito poderosa, só escutando, que não tem nada de só nisso, né, mas desde que você esteja contemplando, escutando até fazendo, né, tocando, compondo, enfim, e pensando nessa dica, o que eu acho bacana é fazer algumas associações, então, tá, eu gosto de escutar música, tô no momento X da minha expressão, quero me expressar, quero pôr alguma coisa pra fora, vou pôr uma música que eu entendo que me ajuda a fazer isso, né, às vezes é legal a gente associar com outra atividade pra que isso faça talvez um sentido maior no seu contexto, pra que você consiga talvez compreender melhor o que que tá vindo, né, o que que você tá querendo dizer, o que que você tá querendo pôr pra fora, então você pode sim escutar a música e você pode dançar com essa música, você pode cantar com essa música, você pode desenhar, né, enquanto toca essa música, você pode escrever, né, você pode rabiscar, enfim, tem inúmeras ferramentas, inúmeras linguagens que a gente pode associar com a música pra que essa expressão se torne ainda mais concreta, você a partir disso consiga compreender talvez uma coisa que você não tava compreendendo e por isso foi buscar uma música, ah, tem alguma coisa, ah, não sei, eu preciso, aí você põe uma música e aquilo te faz bem, você pode parar por aí que já tá incrível, mas você pode também associar com uma outra atividade pra que isso tenha talvez um fechamento, uma compreensão daquele momento. Inclusive, a gente fez uma atividade dessa lá no curso de musicoterapia, né, Carol, acho que não foi na sua aula, mas é muito interessante, assim, como a gente consegue, como a gente acaba expressando coisas que até quando a gente tá fazendo a gente não percebe, né, depois pensando sobre aquilo é que a gente consegue entender o que a gente colocou ali, no caso era no papel que a gente tinha feito, né, então, realmente é bem legal essa atividade. Perfeito, e ela é gostosa de fazer, e é claro, pode acessar alguma coisa que te deixa triste, pode acessar alguma emoção, alguma lembrança, enfim, que não seja, né, que não te agrade, que não seja bacana, pode, como a música sozinha pode fazer isso, como muitas coisas, né, mas aí fica a dica de talvez pensar em terapia como uma forma de autoconhecimento independente, né, de um contexto crítico, e aí você, a gente, né, falaria de uma conexão, de um relaxamento, né, da conexão, na verdade. Uma coisa muito legal, né, dessas dicas, né, que foi compartilhar música, ter uma playlist, manter conectado com os amigos, né, uma coisa que eu andei experimentando, que foi muito bacana, é tentar pensar a música também em outros momentos, né, da sua trajetória. às vezes eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de conectar talvez com essas músicas desse momento, e aí uma coisa que costuma funcionar legal, que é super bem humorada e uma forma de você fazer tanto sozinho como com seus amigos, com a sua família, fica uma dica para idosos, fica uma dica para colegas, para sua família, para o cônjuge, enfim, é você tentar brincar um pouco com as décadas, brincar um pouco com as músicas de um momento específico, né, então essa semana eu fiz uma experiência com um grupo que eu dou a oficina, que a gente fez uma noite anos 90, né, e aí, claro que todas as décadas vividas vão ter coisas boas e coisas ruins, mas em linhas gerais quando você escuta a música você já fala nossa, essa, meu Deus, o bailinho do sei lá o quê, o não sei o quê do sei lá o quê, nossa, meu Deus, se existe ainda, aquilo quebra um pouco o gelo, sabe, e faz com que você se entregue um pouco mais à experiência musical, então às vezes você não estava conseguindo dançar, mas você escutou aquela música da matinê, sabe, quando a MTV tocava, não sei o quê, aquilo te fez rir quando você vê se já está dançando, sabe, e pensar também nisso como uma atividade para se fazer com amigos, com família, né, fazer com a população da terceira idade, né, dos idosos, isso é muito importante porque a gente sabe que a memória musical é uma das últimas que se esvai, né, ela é muito forte, então mesmo com casos de degeneração, senilidade, um caso de Alzheimer, enfim, as memórias musicais permanecem, muitas vezes elas são a conexão ali daquela pessoa com a realidade, né, então você sentar junto com os avós, enfim, ou falar pelo telefone, lembrar de uma canção, lembrar de uma década específica, vira, dá pano para, sabe, pano para assunto, para troca, né, para expressão, para compartilhamento. Inclusive, pegando esse gancho, quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa para o primeiro programa que a gente fez, com música e pandemia, que a gente estava falando sobre os artistas independentes, a gente estava falando sobre lives, eu vi uma reportagem falando que as lives de músicas, assim, dos músicos que apareceram mais por agora, não estavam fazendo tanto sucesso, mas as lives dos músicos mais antigos, essas sim estavam bombando, então o pessoal estava procurando mais essas músicas que tinham essa carga, né, emocional de uma época, né, e até de uma época talvez melhor, né, que a gente não estava preso em casa, né, então eu achei interessante, né, e acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Acho que tem tudo a ver, tem a ver com isolamento, isolamento querendo ou não, todas as questões que estão acontecendo, é também um convite para você reorganizar algumas coisas, emoção, para você lembrar de algumas coisas, para você dar vazão a isso, para você ficar em silêncio, para você conversar com aquela pessoa que você mora junto, mas que o dia a dia não estava dando nem para aprofundar, para você voltar a falar, talvez com pessoas que você não estava falando, e aí, pensando no música para relaxar, que acho que é o geral, a música para relaxar, inclusive é a brincadeira que a gente faz na musicoterapia, né, além, a segunda pergunta que as pessoas que não conhecem falam, primeiro é músico o quê? Porque as pessoas não sabem o que é musicoterapia, o que está ótimo, é uma super oportunidade para a gente explicar, maravilhoso, e a segunda é, mas então que música eu escuto para relaxar? Então passa aí uma música para mim. São quatro anos estudando bacharelado para descobrir a melhor música para relaxar, é isso, né? Exatamente, entendeu? Eu estou no mestrado para isso, e aí é ótimo, né, que aí eu chego e falo, bom, a música para relaxar é axé, né? Por quê? Porque é isso, porque se for para você, vai ser, entendeu? Se te conforta, se te faz sentir bem, né? A gente, neurologicamente falando, a gente sabe que o cérebro, ele fica mais feliz quando essas áreas ativadas pela música estão trabalhando juntas, e para elas trabalharem juntas, elas têm que ter criado um sentido para você, então tanto o sistema límbico quanto de brocar, todo mundo ali trabalhando harmonicamente, isso que vai fazer a música ser boa, e isso vai depender das suas associações, do seu contexto, do que aconteceu quando você ouviu essa música, do que ela te lembra, do instrumento que tem, enfim, então, não tem música para relaxar, tem a música que te relaxa, e o que eu acho legal para pensar no momento que você achou essa música, por exemplo, é tentar desenvolver uma escuta mais contemplativa, né? Que é uma escuta mais ativa, que aí a gente não está falando das outras dicas, né? Que não é por uma música para fazer outra coisa, não, é por uma música para escutar a música, para vivenciar essa canção, essa música instrumental, esses elementos musicais, porque aí, com essa escuta contemplativa, a gente pode chegar mais próximo de um pensamento mais quieto, talvez de um conforto maior no corpo, de um relaxamento, porque precisa com que você fique concentrado ali, e não em outra atividade. E outra coisa que pode ser interessante também na questão do relaxar, ou de todas essas dicas, é se propor aumentar o seu repertório, a buscar músicas que você não conhece, gêneros musicais que você tem curiosidade, mas não manja, que você nunca escutou, fazer aqueles testes do shuffle, que são momentos de tensão na nossa vida, ali, não, vou deixar no shuffle aqui, vamos lá, vamos ver o que acontece. E se debruçar também nessa experiência, de parar para escutar uma música nova, um gênero diferente, instrumentos diferentes. isso pode ser bastante proveitoso e também relaxante, porque você vai se concentrar nisso, vai prestar atenção em como aquela música caminha por você, pelo seu corpo, pelas suas emoções, né? Então, acho que aumentar o repertório pode ser legal. Apesar de tudo isso, eu vou deixar aqui, desculpa Carol, mas eu vou dar uma dica aqui, que essa não tem como ninguém negar, essa é a melhor dica que eu vou dar aqui, ó. Para quem tem a nossa idade há uns 30 e poucos anos, para fazer reforma, pagode 90, não tem melhor. Indiscutível. Você coloca lá um catinguelê, mas é só para quem tem a nossa idade, né? Mais ou menos aí. É, porque tem que conectar. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, um programa muito bacana, Carol, enriqueceu demais aqui esse assunto, né? Trouxe muitas perspectivas, acho que para a gente pensar bastante sobre a música e sobre nossa condição mesmo, né? Nesse contexto, acho que deixou aí muita lição de casa para o pessoal, isso vai ser muito bacana. Bom, a gente encerra nossos programas com uma recomendação ou algumas recomendações, fica à vontade. Então, passa para a nossa convidada deixar as suas para a gente. Ah, legal. Bom, primeiro eu quero agradecer demais o convite, fiquei muito feliz, achei uma delícia, obrigada pelo espaço para falar de musicoterapia, tão importante, assim, para a nossa classe. Então, agradeço muito vocês dois e é muito lindo o trabalho de vocês, vida longa, ruídos. Pensando em recomendações, enquanto eu estava, né, pensando nas dicas, na pauta e tal, eu lembrei que, ultimamente, um estilo musical que tem me ajudado, por exemplo, em concentração, estudar e fazer alguns trabalhos, é o lo-fi. E, basicamente, é um movimento de baixo custo, digamos, desses artistas, né, que são independentes e usam o que tem em casa para criar beats, que são esses beats contínuos, né, eles são intermediários, nem muito acelerados, nem demasiado lento, e que os elementos, entre muitas aspas, mais neutros, eles não chegam a uma conclusão específica ou criam ali um cenário muito complexo, normalmente não tem letra, né, se tem uso da voz, é mais um sentido de vocalização ou se aparece uma frase, é uma coisa, assim, que marca só uma repetição, assim, e tem uma levada um pouco mais, um pouco mais solta, e eu tenho achado bastante interessante, porque muita gente está usando para estudar. Uma outra dica, eu pensei num filme, que é o Atila Marcel, é um filme francês, de 2013, do Sylvain Chomé, que fala sobre um garoto, e aí, enfim, sem spoilers, né, mas que, enfim, vai contar a trajetória dele por intermédio de canções, de músicas, porque ele vai fazendo meio que uma viagem a outros momentos da vida dele, até a infância, e ele vai descobrindo essas músicas que são gatilhos, e a partir desses gatilhos, e de uma escutativa, e de uma figura aqui do filme, que é fantástica, né, ele vai resolvendo e reconstruindo um pouco a história dele, e resolve uma questão atual, enfim, um quadro, um X, né, que ele tem, e ele acaba, enfim, descobrindo o mundo, ficando muito melhor. O filme é lindo, absolutamente lindo, e não tenho como, né, senão a comunidade musicoterapêutica vai me cobrar, A Música Nunca Parou, né, que é um filme, é demais, né, ele é baseado na obra do Oliver Sacks, que é outro cara incrível, né, dispensar comentários, e esse filme é bastante interessante pra você entender o que pode ser a musicoterapia, porque ele fala de um processo musicoterapêutico, como uma musicoterapeuta, né, é lindíssimo o filme, se eu não me engano, está na Netflix, mas também, esse é mais fácil, bem mais fácil de achar, e a trilha sonora é incrível, eu acho, né, Bob Dylan, Grateful Dead, Beatles, a trilha é muito bem posturada, é super emocionante, e se você quiser se aproximar mais de um mundo musicoterapêutico do que poderia ser, esse é um filme que vai te ajudar a compreender, entender um pouco do que a gente faz, do que a gente pode fazer, e também, né, contemplar a música como uma grande amiga, aliada, em diversos momentos. Perfeito, temos bastante reflexões e bastante recomendações aí, dá pra fazer bastante coisa na quarentena, Carol, muitíssimo obrigado por participar com a gente, pra gente também foi um prazer, né, eu gosto muito de fazer esse programa exatamente porque ele dá essa oportunidade de a gente sentar e bater um papo, né, sobre diversos assuntos com pessoas assim, que eu sempre quis bater um papo, mas a gente às vezes não tem a oportunidade, né, então foi muito legal poder falar sobre musicoterapia com você, né, e o convite, a porta tá aberta já, tá, pra outros programas, fica aqui o convite, né, no programa, pra não ter como fugir, e agora a gente abre espaço pra você deixar aí suas redes sociais, seus trabalhos, fica à vontade. Realmente, bater esse papo é muito bom, o programa de vocês é muito massa e estou feliz de ser convidada para próximos, vou cobrar, bom, falando das minhas redes, o Instagram que eu gostaria de falar aqui é o Instagram de um bloco de percussão que eu fundei ano passado aqui em São Paulo, eu faço regência de blocos percussivos de São Paulo, feministas e femininos, quem tiver interesse é só seguir a gente, é arroba marabrilhosas underline oficial, marabrilhosas underline oficial, o meu Instagram pessoal que eu também falo um tanto das minhas práticas, tem algumas coisas, né, da minha carreira musical também, da musicoterapêutica, que é arroba caromaria, e aí a pegadinha desse é que não é carol com l, é c-a-r-o-h, é carol com h no final, seguido do Maria, tudo junto, né, carol Maria. E se vocês me permitem, eu gostaria muito de lembrar que em São Paulo nós temos uma formação bacharelado de musicoterapia, né, dentro do centro educacional FMU, e a gente tá com vestibular aberto pra ver, né, pra uma nova turma agora no segundo semestre de 2020, é claro que nós estamos trabalhando com o ensino remoto, então quem tiver interesse, tem os canais da FMU, né, lá você pode se informar sobre vestibular, coisas do tipo, e seria um prazer receber, né, vocês na nossa formação como calor. Obrigado, Carol, e quem quer falar com a gente, Todd, a gente tem um e-mail, não tem? É ruidospodcast arroba gmail.com Também estamos no Facebook e no Twitter, ruidospodcast, é só procurar a gente lá e seguir-nos que a gente também posta todas as dicas, recomendações que os nossos convidados deixam lá, então se não pegou alguma coisa direito, segue a gente lá que a gente vai deixar tudo direitinho os links pra vocês. Tá certo? Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço e até o próximo programa. Valeu! Valeu, Tchau!